Olá, crianças! Hoje, em nossa aula, nós teremos a Hora do Conto. Hoje, a professora irá contar a história, o peixe e a passarinha. Era uma vez um rio de águas claras e cristalinas. E nesse rio morava um peixinho. Às margens desse rio, havia muitas águas e uma delas vivia a passarinha da nossa história. O peixe vivia o dia todo olhando para o céu para tentar ver o desenho que as nuvens faziam. E a passarinha olhando para o rio e vendo a beleza das águas quando o vento batia. Certo dia, o peixe e a passarinha resolveram comer a mesma minhoquinha. Minhoque, 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 minhoque. E foi assim que o peixe e a passarinha se conheceram. Eles dividiram a minhoca e ficaram amigos. E então, a passarinha cantou uma historinha para o peixe. E o peixe cantou uma historinha para a passarinha. E a partir desse dia, eles se encontravam todas as manhãs e ficavam um conversando com o outro. A passarinha cantava historinhas para o peixe. E o peixe cantava historinhas para a passarinha. Mas, os outros animais da floresta não gostaram nada disso. E começaram a dizer, como pode um peixe e uma passarinha viverem um amor? Como animais tão diferentes podem viver desse jeito? E então, o peixe, chegando à noite, voltou para o fundo do rio. E a passarinha voltou para a sua árvore. E muito tristes, ficaram a pensar. Mas, pela manhã, eles dois estavam com muita saudade um do outro. E resolveram continuar sempre e se encontrando. E eles dois não se importaram. Resolveram não se importar mais com a opinião dos outros animais. E resolveram viver felizes eles dois. E, com o passar do tempo, eles até resolveram adotar uma rãzinha. E viveram felizes para sempre.